Na Multiloja é bom de ser feliz, bom de economizar E chegamos agora aqui na Multiloja, porque olha, tudo o que você vai encontrar, o que você está vendo aqui na Multiloja, você pode encontrar na sua casa em apenas um clique. É muito fácil, acesse multiloja.com.br que você tem tudo, eletroeletrônico, eletrodomésticos, informática na sua casa. Olha, dica dessa semana, celular Nokia N8, meu amigo, esse celular faz tudo, cara, confira um pouco o que é o celular N8 da Nokia. O Nokia N8 é um smartphone touchscreen com características inovadoras em todos os pontos de vista, que permite ser útil para qualquer forma de entretenimento, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com um display de 3.5 polegadas, com uma resolução de 640 x 360 pixels, as funcionalidades oferecidas pelo Nokia N8 são muitas e top de linha. Transferência de dados e excelente navegação na internet. Hi-Fi e GPS, leitor multimídia, rádio, videoconferência e Bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 16.4 GB com a possibilidade de expansão. Câmera de 12 megapixels, que permite tirar fotos fantásticas, com uma resolução de 4000 x 3000 pixels e gravar vídeos em alta definição. HD, a espantosa resolução de 1280 x 720 megapixels. Cara, é o que você precisa. Lançamento mundial no site da Multiloja, multiloja.com.br. Sempre vamos estar aqui na Multiloja, levando as novidades, os lançamentos dos produtos, para você aí em sua casa, multiloja.com.br. Na Multiloja é bom de ser feliz, bom de economizar.